Entrar na loja da Plenitude, escolher um conjunto estofado reclinável ou poltrona e levar embora já pra deixar sua casa linda? Como é possível? Aqui na Teodoro Sampaio e na loja da Francisco Matarazzo. É pronta a entrega, 30% de desconto nas peças que estão expostas e você ainda paga em 3 vezes sem juros. É a super oportunidade que você tem de deixar sua casa maravilhosa agora. Que é um conjunto estofado muito legal como esse que você está vendo, é o modelo Grécia. Estava R$ 1.188,00, que já é um preço ótimo da Plenitude. Você vai pagar agora apenas R$ 831,00 em 3 parcelinhas, 3 parcelinhas de R$ 277,00. Somente pra Teodoro Sampaio e Francisco Matarazzo. Olha que lindo esse conjunto, é couro, em 3 e 2 lugares, sendo couro no encosto a centro e braço. Estava saindo R$ 2.856,00. Agora, por apenas R$ 1.998,00 o conjunto, você paga em 3 parcelas de R$ 666,00. É Plenitude, deixa sua casa linda agora no final do ano. Você entendeu? Na Teodoro Sampaio e na Francisco Matarazzo, somente nessas duas lojas, 30% de desconto. Paga em 3 vezes sem juros. E o sucesso da Plenitude, que você também encontra aqui, reclinável, de 3 lugares, como esse que você está vendo. Ele estava R$ 2.142,00, vai sair por apenas R$ 1.497,00. 3 parcelinhas apenas, paga em R$ 499,00. 3 parcelas de R$ 499,00, 5 anos de garantia no mecanismo. É loucura, é Plenitude, fazendo de tudo pra deixar sua casa linda pra esse final de ano. É pronta a entrega nessas duas lojas, Teodoro Sampaio, R$ 1.877,00, telefone R$ 364,00,00 e Francisco Matarazzo, R$ 1.393,00, telefone R$ 3873,00, 2689. É bom gosto, pronta a entrega, 30% de desconto, 3 vezes sem juros, é Plenitude. Aproveite.